E já pensou se a gente for um pouco mais ousado neste nosso lanche? Já pensou transformar a nossa amizade em um romântico? Nesta questão em tudo que a gente faz, já somos mais felizes que muitos caras. Deixa pegar do medo e deixa acontecer, eu tenho uma proposta para te fazer. Escuta aqui, eu, você, dois filhos, um cachorro, um edadão, um filme bom, um frio de agosto, e aí, se copa. Eu, você, dois filhos, um cachorro, um edadão, um filme bom, um frio de agosto, e aí, se copa. Nesta questão em tudo que a gente faz, já somos mais felizes que muitos caras. Deixa pegar do medo e deixa acontecer, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu, você, dois filhos, um cachorro, um edadão, um filme bom, um frio de agosto, e aí, se copa. Eu, você, dois filhos, um edadão, um filme bom, um frio de agosto, e aí, se copa. Eu, você, dois filhos, um edadão, um edadão, um filme bom, um frio de agosto, e aí, se copa. Eu, você, dois filhos, um edadão, um edadão, um filme bom, um frio de agosto, e aí, se copa. Esse som você curte na Rádio Aice.